Aqui está, a comida favorita da Rainbow Dash. Um belo sanduíche de massa e batata com levedura. Ela adora carboidratos. Eu não acredito. Eu estou comendo a comida favorita da Rainbow Dash, feita pela mãe da Rainbow Dash, sentada na cozinha da infância da Rainbow Dash. Eu não acredito. Esse é o melhor dia da minha vida. Eu acho que está na hora de uma voltinha pela caça. Tá legal. A nossa pequena Dash foi uma aluna precoce e muito exuberante. A compiração era... Muito empolgante. Uau! E esse é o quarto dela. O armário de toalhas da Rainbow Dash. O tapete dela. O cartaz inspirador dela. Quando a ida fica difícil, o forte não nota porque tem a casca grossa. É a cara da Rainbow Dash. Uhul! Escuta, Lu. Quer ver uma coisa muito legal? Eu... Eu mesmo instalei os efeitos sonoros. Bem legal, não é? É demais. E olha só isso. Era o que ela estava usando quando disse as primeiras palavras. É tão... Legal. E esse lampião quebrado aqui é de quando ela aprendeu a voar. E essa maçã mordida é de quando nasceu o primeiro dente. São tantas lembranças. Vocês têm muita sorte de ter tudo isso. Bom, eu posso ter um monte de lembranças. Mas não tenho nenhum desses recortes de manchetes de Ponyville como você tem. Quer uma troca? Claro, fechado. E... E...